É merda que o Trippé fica mesmo, é mais as bordas de uma bóvela em cada bancada. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Obrigado. Obrigado. Passa a bola! Passa a bola! Passa a bola! Shhh! Quick campeon! Quick campeon! Passa a bola! Vire! Vire! Obrigado! 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 Vire! Passa a bola! Pare! Pcola na bola! Passa a bola! Passa a bola! No varede! Vai!! Vai! Agora mira! Qu Juliannei! Si! É o árbitro, não é a escola. É o árbitro, não é o árbitro, não é o árbitro. É o árbitro, não é a escola. 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 É a escola. É a escola. Tem que ter apostado neste jogo, no placar. Mais de 50 lancamentos atrás. Gol! Oit! Oit! Ai, vai ter mal. Fala! 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 Quase aqui! Olha ali o único aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Fica! 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 Vamos ter para fora! Vamos facilitar! Bora, Miguel! Bora, Martins! Bora, Miguel! Bora! Taca a bola! Taca a bola! Bora! Boa! Bora! Boa! 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 Posso ter o Pedro? Eu! Faço as suas coisas. Já vai! Defina o jogo! Eu estou concentrado! Eu disse que estava muito concentrado! Não podia! Eu ii! Não! É o gol! É o gol! Se o gol! É o gol! É o gol! É o gol! Aplausos O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?